Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3, versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus entrou de novo na sinagoga, havia ali um homem com a mão seca Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e vem para o meio E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração E disse ao homem, estende a mão, ele a estendeu e a mão ficou curada Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus A maneira como haveriam de matá-lo Estamos no início do Evangelho de São Marcos no capítulo 3 E as tramas já são preparadas para liquidar a Jesus Ele parece que caminha sobre o fio da navalha o tempo todo Com os riscos, a perseguição, a incompreensão Mas ele não perde a sua liberdade A liberdade de fazer o bem e a força para libertar as pessoas A quantas pessoas o Senhor quer dizer Vem para o meio E o homem da mão seca é curado por Jesus Ele transforma totalmente a vida das pessoas Entender esta palavra É chegar também nós A uma grande libertação De amarras Que possam impedir-nos de ser Felizes e ao mesmo tempo Fieis a nosso Senhor Se somos fiéis àquilo que é essencial Nós encontraremos o justo equilíbrio E nunca seremos homens ou mulheres relaxados Ao contrário Temos a certeza de que quem ama Cumpre toda a lei E é importante que hoje Tomando consciência dessas realidades Peçamos também a graça ao Senhor Para vivê-las com toda a intensidade É a palavra de vida eterna E é a palavra de vida e a força E é a palavra de vida e a força E é a palavra de vida e a força E é a palavra de vida e a força E é a palavra de vida e a força E é a palavra de vida e a força